Pessoal, você tem animal de estimação e vai viajar? Uma boa opção é deixar o seu pet em vários hotéis exclusivos que tem aqui na capital paraibana. Eles têm uma disposição para aprontar o dia todo e, para muita gente, são considerados integrantes da família. O mercado pet no Brasil teve um crescimento de quase 7% nos últimos dois anos, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. É o segundo do segmento, perdendo apenas para os Estados Unidos. Esse espaço, no bairro Renaicê, em Cabedelo, é uma creche e um hotel para cachorros. A sócia do local garante. O negócio é bom para cachorro. Vindo para a creche, ele proporciona melhorias muito grandes na vida do animal. De estresse, de melhoria de comportamento com relação a outros cães. E acaba melhorando a convivência dentro de casa. Na área externa, o espaço tem 24 casinhas para os cães, podendo suportar até 40 deles. Aqui, são bem tratados. Fazem duas refeições por dia, dependendo do porte do animal. E nessa época de férias, a demanda aumenta. Por semana, aproximadamente 15 cães utilizam os serviços do hotel. A gente tem muita procura de hotel, principalmente, porque é o serviço que é mais conhecido pelo público ainda. É o serviço de hotel e, normalmente, feriados e férias, né? Período de férias, que a família viaja. Normalmente, a família viaja toda. Quando não tem como levar o cachorro, o cachorrinho fica aqui. Então, o período de férias de meio de ano, final de ano e alguns feriados específicos, que são os mais cheios. O Carnaval, São João, Réveillon. E esta área aqui é reservada para interação com os cães, como é o caso do Marley. Ele chegou aqui em outubro do ano passado, quando sua casa está em reforma e permanece aqui até hoje. Aqui, convivência e harmonia é o que não falta com os cães. E é assim que eles passam a maior parte do tempo, livres e interagindo uns com os outros.